A partir de hoje, os governos provinciais passam a decidir com maior autonomia em assuntos relacionados a áreas específicas da vida local. O Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado procedeu hoje à transferência das respectivas competências num processo que deve conhecer outras fases. Um ato público de transferência de atribuições e competências do governo central para os governos provinciais. Trata-se de um ato de desconcentração de poder, nascendo daquilo que vai ser a descentralização de poder que se vai ensaiar já no ano de 2020. E, consequentemente, a desconcentração de poderes vai visar, essencialmente, tirar os poderes que estavam concentrados na administração central do Estado para a administração local. No fundo, a transferência de poderes é a forma mais rápida dos governos provinciais estarem mais próximos do cidadão e das suas preocupações. Daí que está a ser ensaiado este novo modelo de governação que deverá ser implementado em breve nas futuras autarquias. O que vai acontecer na prática? E o que pensam os angolanos desta medida? Na minha opinião, acho que é melhor, visto que os problemas serão melhor controlados. Pela minha opinião mesmo, é que eles devem se dedicar mesmo àqueles próprios sítios, dos próprios trabalhos que o governo deu para ele. Um gesto muito benéfico e vai se limitar naquilo que tange nos trabalhos, certo? Nos trabalhos. O trabalho vai ser só focalizado na mesma província ou no mesmo município. Angola deve conhecer em 2020 a implementação de autarquias locais e é este o momento propício para testar o novo modelo de governação. Quanto mais desburocratizar, melhor e o cidadão se sentirá cada vez mais satisfeito e integrado naquilo que são os seus anseios. O poder delegado a partir de hoje aos governos provinciais vai aproximar não só os líderes às populações, como também descongestionar as tarefas do governo. A nível local, com essa autonomia que vai ser dada ou passada às delegações provinciais, vai fazer com que a fluidez do ponto de vista das decisões seja mais urgente e eminente.